Olá turma, vou estar aqui iniciando com vocês a matéria de normas gerais do direito tributário. Meu nome é Calida Costa Duarte, sou advogada militante na área empresarial, especificamente em direito tributário. Tenho especialização e sou mestranda em direito tributário e vivo isso já há bastante tempo, já vivo essa realidade do direito tributário há mais de cinco anos. E venho aqui para vocês passar um pouco da minha experiência e ministrar a matéria de normas gerais do direito tributário. Eu começo a falar com vocês das fontes do direito tributário e aí, antes de começar, vamos que dar uma olhada no programa da disciplina. A gente dividiu a disciplina em quatro unidades. A primeira unidade a gente vai falar um pouco sobre o sistema tributário nacional, passando um pouco pela parte introdutória e do direito financeiro e do direito tributário, a legislação, os tributos em espécies e a competência tributária, os princípios e as imunidades. Na unidade 2, eu vou discorrer um pouco para vocês sobre a relação jurídica, o fato gerador e a obrigação tributária. É explicando um pouco da constituição do crédito, extinção e suspensão do crédito tributário. Unidade 3, a gente vai partir um pouco mais para a prática, para o dia a dia, falando dos tributos em espécie, passando pelos federais, estaduais e municipais. E na unidade 4, a gente vai falar um pouco do processo tributário no âmbito administrativo e no âmbito judicial. Eu coloquei para vocês aqui algumas dicas de bibliografia, de alguns livros bem interessantes para alunos que possuem a prática e que querem ingressar na prática jurídica e também para aqueles que estão ensejando um concurso público, onde cai a área fiscal, a área tributária. Coloquei para vocês o Marcelo Alexandrino, que é um livro que eu gosto muito, que ele tanto serve para quem vai ingressar na prática, como para aquele aluno que quer estudar mesmo para um concurso público e coloquei o Pausen. Entre eles, o que eu mais recomendo é o Pausen, porque ele é bem detalhista e ele passa por todos os liames. Ele vai para a prática e ele vai para a teoria. Então, fica aí a dica de bibliografia para os alunos, para vocês. Eu coloquei para vocês aqui no início que o mundo tributário, o direito tributário, ele costuma ser um tabu para os alunos em virtude das nomenclaturas difíceis, da quantidade de legislação, mas, entretanto, temos que saber que todos nós, a gente vive em um mundo onde os tribus estão plenamente presentes. Coloquei até uma citação aqui para vocês do Benjamin Franklin, que ele fala que só existem duas coisas certas na vida, a morte e os tributos. Então, assim, é imprescindível para um cidadão hoje, no cenário em que a gente se encontra, ter um conhecimento básico sobre o tributo, sobre a tributação, porque todos nós estamos sujeitos ao pagamento de tributo. E aí eu coloquei para vocês terem uma noção disso, alguns fatos que são tributados no nosso dia a dia. Incide tributação sobre o lucro, qualquer lucro que alguém venha a ter, a gente tem que pagar tributo em cima desse lucro oferido. Tributação sobre o comércio, sobre a indústria, tributação sobre os serviços, tributação sobre o comércio exterior, sobre as operações financeiras, que são aquelas operações que a gente faz quando a gente tem um cartão, quando a gente tem uma conta corrente no banco, sobre isso também vai incidir tributo. E tributação sobre a transferência de bens. Todas essas situações, que é o que a gente chama de hipótese de incidência. A hipótese de incidência é onde vai gerar um fato gerador, vai nascer um fato gerador e daí vai incidir a tributação. E eu vou detalhar isso para vocês direitinho, vou explicar os conceitos no decorrer do nosso curso. E aí eu coloquei como é visto o direito tributário para o Estado. O direito tributário para o Estado é uma maneira de ele intervir, é uma maneira de intervir na economia do nosso país. A primeira coisa é a atividade financeira dele. Ele busca meios para satisfazer as necessidades públicas. A principal receita pública dele são os tributos. E é através dos tributos que a coletividade contribui, financia a atividade do Estado. E aí ele pode estar fazendo as benfeitorias. É um tipo de contraprestação do cidadão para com o Estado. É um instrumento para a intervenção estatal da economia. O direito tributário para o contribuinte, como que o contribuinte vê o direito tributário no cenário atual? O contribuinte vê, hoje, é muito crítica a visão do contribuinte em relação ao direito tributário. Porque, a rigor, o que você paga de tributo teria que reverter em benfeitorias do Estado, para o seu Estado, para o seu município, ou para o país. Dependendo do ente federado que esteja cobrando esse tributo. É um exemplo, quando a gente paga o IPTU. Você imagina que você pagando o IPTU, você não vai ter na frente da sua casa uma rua esburacada, ou você vai ter boas condições de moradia, você vai ter a segurança, uma vez que você está pagando o tributo, para receber do Estado uma contraprestação. Entretanto, o que acontece? A lei não exige que o tributo que é pago, ele seja revestido para um fim específico. O ente federado, responsável por manipular a receita que vem advinda do pagamento desse tributo, ele pode utilizar o dinheiro pago daquele tributo com qualquer outro fim social. Nem sempre é utilizado para o fim social que se espera. Então, além de ser uma alíquota bem elevada, um encargo muito alto para os contribuintes que não enxergam essa contraprestação, muitas vezes ele não entende por que ele paga um tributo, como o IPTU, que é o exemplo que a gente está utilizando, e ele não vem a reverter com um fim específico a que se destina, na cabeça do contribuinte, porque ele não está tendo a contraprestação que se espera. E daí vem uma situação de insatisfação. É o que a gente chama de direito custo. É a internalização, a transferência do encargo tributário para o consumidor. Ou seja, o consumidor, ele paga o tributo, ou o cidadão, em qualquer outra situação, dependendo do tributo que está sendo cobrado, e ele não vem revertendo na coletividade. Porque esse tributo, ele teria que ser para financiar a educação, a saúde, ele teria que condicionar, dar condições melhores para o cidadão. E daí o que está acontecendo é uma insatisfação em relação ao pagamento de tributos elevados. Vamos começar a falar agora das fontes do direito, de uma maneira bem genérica, para depois a gente repassar para a parte específica, em relação ao direito tributário. A gente tem aqui fontes do direito de forma genérica, fontes principais. As fontes principais que a gente tem do direito são as leis, a Constituição, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Além desses, a gente tem os tratados e as convenções internacionais. Temos, além das fontes primárias, que são essas que eu acabei de citar, que são as principais, temos ainda fontes secundárias. Quais seriam o regulamento, as jurisprudências, as jurisprudências que são as decisões que os tribunais, ou as varas de primeira instância, elas proferem. E aí esses julgados, eles vão servir como parâmetro para a tomada de decisões. É o que a gente chama de jurisprudência. E os usos e os costumes. Que aí, dos usos e os costumes, é que a gente vai vendo a necessidade social de se criar em inglês, para regular e manter o controle da sociedade. E a gente começa a falar um pouco aqui da organização política e administrativa do Brasil. Hoje o Brasil é dividido entre federação e república. A federação, nós temos a União, os municípios e o Distrito Federal. que é o que a gente chama de administração descentralizada. A gente tem a república, que é formada pelo Executivo, Legislativo e o Judiciário, que daí é a tripartição dos poderes. E aí eu coloquei um quadro exemplificativo com a organização política e administrativa do Brasil. Que no Executivo, em representando a União, quem que nós vamos ter? O presidente da república e os seus ministérios. Os estados, o governador e as secretarias. E os municípios, o prefeito e as secretarias. Professora, mas por que é importante a gente saber sobre a organização política? Porque em se tratando de matéria tributária, a gente vai estar lidando diretamente com os entes políticos, com a organização política e administrativa do nosso país. Uma vez que os tributos, eles são cobrados pelo controle desses entes, dos entes federados. Tanto que nós vamos ter tributos que são federais, estaduais e municipais. Por isso é tão importante a gente saber como é a organização política do nosso país. E aí coloquei para vocês que no Legislativo, a gente vai ter o Senado e a Câmara dos Deputados, no âmbito da União. Do Estado, a gente vai ter a Assembleia Legislativa. E no município, a gente vai ter a Câmara dos Vereadores. No Judiciário, no âmbito da União, vamos ter o Supremo Tribunal Federal e o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, bem como a Justiça do Trabalho, as Justiças Eleitorais e Militar. No âmbito do Estado, a gente vai ter os TJs, que são os Tribunais de Justiça, onde cada Estado vai ter o seu, os juízes, as comarcas que vão ter as suas respectivas varas. No âmbito do município, eu utilizo uma estrutura do Judiciário do Estado. O município não tem um Tribunal de Justiça do município. Ele vai utilizar o Tribunal de Justiça do Estado. Um exemplo é em Teresina. Em Teresina, Piauí, Teresina é a capital, Piauí é o Estado. Então, aí o Tribunal de Justiça do Piauí, ele vai atender tanto ao Estado como aos demais municípios. E aí a gente vai entrar agora na nossa legislação específica, que é a legislação tributária. Então, eu começo mostrando para vocês que o Código Tributário Nacional, no seu artigo 96, ele traz que a expressão legislação tributária vai compreender leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que vessem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Todo ato normativo, geral e abstrato, que vesse sobre a matéria tributária, integra a denominada legislação tributária. Ou seja, o próprio CTN, ele enumera o que vai servir no âmbito de legislação para o direito tributário. E aí eu trago para vocês o Código Tributário no seu artigo 96, que elenca esse rol. Continua aqui nas legislações tributárias, que são leis, tratados e convenções internacionais, decretos, normas complementares, que aí normas complementares vão abranger os atos administrativos normativos, decisões administrativas, a que a lei atribua eficácia normativa, práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e convênios, que são convênios que podem ser firmados entre a União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Normas gerais em matérias tributárias, a gente fala da Constituição Federal, no artigo 146, que fala que vai caber a lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário, especialmente sobre definição de tributos, bem como a relação de impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuintes. Ou seja, aquelas questões principais acerca da tributação, que é o que a gente chama de normas gerais em direito tributário, elas vão ser estabelecidas através de lei complementar. E quais seriam essas normas gerais? É o que a gente chama de majorar os tributos, criar os tributos, as bases de cálculo, os fatos geradores. Tudo isso vai ser definido através de legislação complementar. A gente tem também, no que concerne a lei complementar no que se trata de tributos, quando se fala em normas gerais, a gente também trata da obrigação, do lançamento tributário, do crédito tributário, da prescrição e da decadência, que no decorrer do curso vocês vão ver que são institutos primordiais para o entendimento do tributo em si e do funcionamento dessa cobrança. O CTN, o que a gente pode falar do Código Tributário Nacional? O Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, a lei ordinária de número 5.172,66. Ela foi editada como lei ordinária e foi recepcionada com força de lei complementar pela Constituição de 1967. E aí foi mantido o status de lei complementar do Código Tributário Nacional com o advento da Constituição de 1988. Entendemos que, formalmente, em se tratando de Código Tributário Nacional, no seu aspecto formal, ele formalmente vai ser lei ordinária, mas em se tratando da parte material, quando a gente fala em parte material, é do que ele trata, que nesse caso é da tributação, ele vai ser materialmente complementar. Haja vista que, reiterando para vocês, ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar. A gente pode dizer que, em se tratando de lei complementar, na matéria tributária, é importante que se grave todos esses aspectos que eu acabei de conversar com vocês. Saber exatamente o que a lei complementar vai estabelecer no âmbito tributário, que aí, reitero, que são os conflitos de competência em matéria tributária, entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Além de todas as outras coisas que eu já citei, ela vai regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. O que são limitações? São os limites impostos aos entes federados na hora de impor a tributação ao contribuinte, ao cidadão. Então, essa matéria, esses limites são impostos através de lei complementar. E isso tudo está estabelecido na Constituição Federal, no seu artigo 146, como já dito. Ela vai estabelecer, além de normas gerais em matéria de legislação tributária, ela vai falar especialmente sobre a definição dos tributos e as espécies, definição dos tributos e suas espécies, bem como a relação dos impostos, discriminando como eles são tratados na Constituição. E os respectivos fatos geradores, como já dito, base de cálculo, alíquota, extinção, lançamento, tudo isso vai ser tratado em sede de lei complementar. É imprescindível para a gente, falando de normas gerais do direito tributário, começar a entender de forma primária o conceito de tributo. Adianta a vocês que o conceito de tributo ele vai estar contido em uma legislação à parte e ele vai estar no CTN, que é hoje o conceito mais utilizado. Entretanto, os dois conceitos que eu vou trazer agora para vocês, os dois são aceitos. Temos aqui, o que diz? O conceito de tributo na lei das finanças públicas, que é a lei 4.320, barra 64. Ela traz que o tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Temos que essa definição, para que vocês entendam, eu esmiucei essa definição para que a gente saiba o que é que de fato está sendo dito em relação ao tributo na lei 4.320, 64. O que é que diz? Fala que é receita derivada. Receita derivada, contrário de receita originária, trata-se da receita pública obtida mediante exploração do patrimônio particular. Quando a gente fala exploração do patrimônio particular, é que todo contribuinte vai pagar tributo. Então, é uma receita derivada. Essa receita vai pertencer às finanças públicas, mas ela advém da receita do contribuinte. É o contribuinte que vai financiar essa receita para o ente público, para o ente federado. Ela é instituída pela entidade de direito público, ou seja, diz que a competência tributária vão ser dos entes federados, vai ser do ente público responsável por tributar, e compreende os impostos, as taxas e as contribuições. O conceito ainda traz que nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, ela destina o seu produto ao custeio das atividades gerais e específicas. Esse é o conceito que a Lei 4.320.64 traz para a gente. A gente tem outra definição legal de tributo, que essa definição é a do Código Tributário Nacional. Ela vem definida no artigo 3º do CTN, e ela traz uma visão eminentemente tributária, saindo da ótica financeira e trazendo exclusivamente para a ótica tributária. Ela diz que todo tributo é uma prestação pecuniária e compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, constituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aí, da mesma forma, esmiucei o conceito de tributo contido no CTN no seu artigo 3º, explicando para vocês cada item do conceito para que vocês gravem isso e nunca mais esqueçam. A gente tem a prestação pecuniária. O que que vem a ser uma prestação pecuniária? São os tributos em geral, pagos na forma e prazos normais da extinção da obrigação tributária, que somente podem ser quitados em moeda corrente nacional. Ele é compulsório por ser um pagamento que é obrigatório, ele é pelo poder coercitivo do Estado, independente de vontade do contribuinte. O contribuinte, ele não tem a opção de exercer a sua vontade na hora do pagamento do tributo. É uma prestação compulsória. O Estado impõe ao contribuinte aquele pagamento. Ele não tem vontade própria. E por isso, o conceito traz essa característica, compulsória. o conceito ainda traz que ele não constitua sanção por ato ilícito, que é, ou seja, a obrigatoriedade do pagamento de tributo nasce do ato lícito, e que ele é instituído por lei, ou seja, ele é vinculado à lei, ele tem que ser instituído por lei. O legislador não pode trazer o tributo sem que haja uma lei que, como é que eu posso dizer, que obrigue o contribuinte de fato a pagar. A lei, tem que haver uma lei que venha subsidiar aquela vontade do ente público cobrar o tributo do cidadão. E o último item é que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, para efetuar a cobrança de tributo, a administração pública deve agir de forma e nos limites fixados em lei. Esse é o conceito de tributo que a gente traz para vocês. Lembrando que eu estou trazendo dois conceitos diferentes, um conceito instituído pela lei de finanças públicas que aí vem uma visão financeira da questão tributária e o conceito eminentemente tributário que é o conceito do artigo 3º do CTN que aí eu me usei para vocês o que o conceito traz para a gente várias características do tributo de forma que a gente entenda o que eu disse para vocês. Vai ser uma prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção por ato ilícito e que seja instituída por lei ou seja o ente federado tem que agir de forma vinculada. Pronto, a aula de hoje a gente viu de forma genérica as normas gerais e esmiuçamos o conceito de tributo. A gente vai no nosso próximo encontro a gente vai tratar da classificação dos tributos e dar continuidade com os princípios gerais do direito tributário. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.